Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A teologia da libertação e os liberais são dois grupos apóstatas, hereges e perigosos ao laicato e também ao clero. Vemos com essa batalha contra a teologia da libertação muitos aderirem ao liberalismo, condenado por muitos papas. Na teologia da libertação nós vemos o ideal revolucionário, o digamos que frisar na militância política, deixar a doutrina social da igreja de lado e aderir essas ideias de Che Guevara, Karl Marx e etc. A igreja é clara, ideologias nunca prestam, muito menos a ideologia socialista e comunista que a teologia da libertação prega. Infelizmente domou uma parte do clero e também do laicato. E o liberalismo compõe-se não só também dos teólogos da libertação, mas também de leigos que ao tentar batalhar contra a teologia da libertação aderem ideologias, seguem a gurus, seguem a pessoas que nada a ver tem com a Santa Igreja Católica, mas querem digamos que fisgar alguns comunistas aqui e acolá. A Santa Igreja Católica pede que sejamos católicos, nada de militantes políticos etc. Nós vemos o cardeal Newman, tornado santo, que tanto alertou sobre o relativismo. Nós vemos o relativismo sim ainda hoje em dia com a máscara dos liberais. Os liberais relativizam muito a autoridade da Santa Igreja, assim como os teólogos da libertação. Querem uma igreja diferente a que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Não devemos seguir nenhum nem outro, devemos ser católicos, somente isso. Sendo católicos, se pegando a nossa sã doutrina, a que os papas tanto ensinaram a nós, podemos nos salvar. Podemos também bem salvar os outros, podemos bem evangelizar a todos. Muitas pessoas falam que deve sua conversão a filósofo X, a consagradão Y, até uns deixam na mão da teologia da libertação ou de movimentos carismáticos a sua conversão. Dizendo que foi convertido graças a tal movimento etc. Nenhum movimento converte, quem converte é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A real conversão se dá por aceitar a risca, o magistério. Não debandando nem para o lado comunista, socialista, nem para o lado liberal, nem para o lado que defende cegamente o capitalismo e que defende cegamente políticos. Seja lá qual for sua verta e etc. Nós temos somente um Senhor a servir. Este Senhor é nosso Senhor Jesus Cristo. Não se ganha nada defendendo ideologia alguma. Agora, defendendo a Santa Igreja Católica, buscando a conversão, rezando e etc. Você obtém a vida eterna. Escutem mais a bons padres. Esfoquem mais em leituras de nossa Santa Igreja, na doutrina, do que nessas ideias mundanas e passageiras de politicagem, de hipnose e filosofia barata, etc. Não se ganha nada com isso. A mesma maldição que permeia a teologia da libertação, também permeia os liberais. Nenhum santo aderiu ao liberalismo, muito menos também a teologia da libertação. Nunca se teve santo que xingou o Papa ou que foi fazer manifestação comunista. E nunca terá. Ambos movimentos são revolucionários, são apóstatas. Ambas ideologias vão contra a santidade. Desconhecem o que é ser santo, presos somente no tempo, presos somente neste mundo, neste mundo cheio de ideologias. São Francisco, São Pio X, São João Maria Vianney, tantos santos que aqui posso citar, que colocaram a sua vida somente a servir a Santa Igreja. E assim foram santificados. Deus abençoe a todos. Maria sempre. São Pio X, ora pro nobis. Deus abençoe a todos.